Olha aí, pessoal, deixando aí pra vocês uma grande amostra da Amazonita. Pedra espetacular, né? Cortada aí com quartos. E é isso aí. Aqui tem outra pedra também fantástica. Olha só. Pessoal, deixa aí o seu like, compartilha, manda sua mensagem aí pra gente. Temos muitos negócios pra ser desenrolados, desenvolvidos aqui, ok? Essa é a feira aqui, a Serra. É a Feira do Granito Internacional. Muitos países participando aqui. Ok, gente? Valeu, então.